Música Hum, você pode imaginar todos esses pratos regados ainda com mais sabor. Música Com azeite guacira extra virgem, é assim. O puro azeite de oliva português, sutil e perfumado, vai agradar todos os paladares. Uma boa mesa tem que ter azeite guacira. Dos melhores olivais portugueses, agora para a sua família. Música Hum, você pode imaginar todos esses pratos regados ainda com mais sabor. Com azeite guacira extra virgem, é assim. O puro azeite de oliva português, sutil e perfumado, vai agradar todos os paladares. Música Tem que ter azeite guacira. Dos melhores olivais portugueses, agora para a sua família. Hum, você pode imaginar todos esses pratos regados ainda com mais sabor. Com azeite guacira extra virgem, é assim. O puro azeite de oliva português, sutil e perfumado, vai agradar toda a família. Música